Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso O meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é só meu